E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer as melhores apostas para a Copa do Brasil, jogos que acontecem nessa quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like no início do vídeo, vamos tentar bater a marca de pelo menos 100 likes aí nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá sem muita enrolação para os jogos aqui da Copa do Brasil que promete ser jogão, jogão viu? Olha só, Bahia contra Santos, nessa partida aí foi 0x0 o primeiro confronto, o Santos não conseguiu fazer um bom resultado dentro de casa e agora o Bahia joga dentro do seu estádio uma torcida apaixonada que vai chegar junto aí nesse confronto, eu acredito aqui que o Bahia não perde esse confronto agora dentro de casa, ou vence ou empata. Nós temos o menos 0x25 a favor do Bahia como boa odd, lá na 1x8, 1x80 de odd, eu gosto dessa cotação e é a minha sugestão de aposta. No jogo do Fortaleza contra o Palmeiras, o Palmeiras venceu 3x0 dentro de casa, então vai ser muito difícil para o Fortaleza tirar esse placar, o Fortaleza não conseguiu fazer nenhum golzinho lá, tudo indica que talvez marque um golzinho, mas ninguém vai saber a postura do Palmeiras se joga no fora de casa. Se eu for sugerir alguma coisa, talvez seria no ambas marcam, mas eu acredito que é um jogo complicado, né? Vamos ver como é que está a odd do Over 2, porque o Over 2 fica mais seguro para a gente, né? Ó, o Over 2 infelizmente não paga muito bem, então é melhor ficar de fora dessa partida. Diferentemente do jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, no primeiro jogo foi 1x1, ambas as equipes marcaram gols, eu acredito que nessa partida de volta seja a mesma coisa, ambas as equipes vão marcar gols, até porque nós temos aqui aproveitamentos bem parecidos entre as equipes e o Grêmio sempre fazendo seu golzinho e tomando. É um ataque muito bom, funciona ali na frente com o Luiz Soares, mais atrás, sempre deixando a desejar, então acredito que ambas marcam nesse confronto, é uma boa e é minha sugestão de aposta, beleza? Então até agora, Bahia menos 0x25, Cruzeiro ambas marcam. No jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense, eu vou deixar duas opções de aposta, que eu acredito que dá para até fazer uma única aposta, que é o seguinte. Se no primeiro jogo foi 3x2 para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense jogando dentro de casa, dessa vez jogando fora, contra o Botafogo, que vem em uma sequência de boas vitórias, 3 vitórias seguidas, inclusive uma em cima do Fluminense e outra com as reservas, ganhou do América Mineiro, então acredita aí que vem com grande força o Botafogo jogando dentro de casa, estádio lotado também. O Atlético Paranaense já vem de uma sequência ruim e fora de casa é uma equipe que sofre bastante também, então acredita aí que o Botafogo vença. Outra sugestão de aposta, ambas marcam, inclusive lá na 8xbet tem uma aposta que é assim, casa vence e ambas marcam, ou seja, Botafogo vence e ambos os times marcam. Pagam geralmente 4 de odd e é minha sugestão de aposta para essa partida, Botafogo vence e ambas as equipes marcam gols, sugestão de odd 4, viu? Entrada com meia stake aí, porque é uma entrada um pouco mais arriscada, caso você queira selecionar uma das duas opções, fica a seu critério também. Depois nós vamos lá para Corinthians contra Atlético Mineiro, o primeiro jogo foi Atlético Mineiro 2x0, pegamos essa aposta aí, a vitória do Galo jogando dentro de casa. E o jogo vai ser difícil, né? O Corinthians vem de uma vitória aí onde foi 30% de Vanderlei Luxemburgo, 70% de jogadores, segundo o próprio treinador. Então agora o Corinthians não perde mais, né? Depois dessa, várias derrotas seguidas, mas eu acredito sim na evolução do Corinthians, brincadeiras à parte. Mas é um jogo difícil, é um jogo complicado. Eu gosto do over 2 gols aí nessa partida, porque o Corinthians vai ter que ir para cima e o Atlético tem muita qualidade. Então o over 2 paga 1,70, lá no 8-bet paga 1,80, viu? Então é minha sugestão de aposta. Por último, não menos importante, nós teremos aí Internacional contra América Mineiro. E nessa partida o América já surpreendeu jogando dentro de casa, vencendo por 2x0. Estávamos no over 2, deu void aí nossa primeira aposta nesse jogo. E agora no jogo de volta é um jogo difícil, um jogo complicado de se apostar num favorito. Internacional, teoricamente, é favorito dentro do América. Principalmente depois do revés ali, ó, depois da derrota de 2x0. Vai para cima agora jogando dentro de casa. Porém, essa odd de 1,50, cara, não gosto. Não gosto dessa cotação de 1,50. Talvez eu faça alguma coisa no ao vivo aí a favor do Internacional. Internacional 1,80 para vencer pode ser uma boa se essa odd bater no primeiro tempo já. Então é a minha sugestão de aposta, beleza? Internacional para vencer no primeiro tempo. Ou Internacional para vencer a 1,80. Over 2 no Corinthians. Botafogo vence, ambas marcam. Ambas marcam no Cruzeiro e Grêmio. Over 2 no Fortaleza e Palmeiras no ao vivo. E também Bahia e Santos, Bahia menos 0,25, beleza? Essas são minhas aposta. Se você curtiu, deixa o like. Compartilha com seus amigos. Se ainda não tem conta na 1,88bet, o link está na descrição. Se ainda não faz parte do meu grupo VIP, link na descrição também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.